...pelas rodovias aqui do nosso estado, o que já está programando uma viagem para o final do ano. A Polícia Rodoviária Federal lança um canal para informar os motoristas sobre o trânsito nas estradas federais. Bárbara Rames, chegando aqui no RIC Notícias Live para explicar para a gente como vai funcionar. Seja bem-vinda, Bárbara. Boa tarde. Oi, Evandro. Uma boa tarde para você e todos que nos acompanham. Tem um canal lançado ontem pela PRF, então, de WhatsApp, ferramenta que muita gente usa, está no nosso dia a dia e que agora vai conter informações atualizadas da situação das rodovias federais que cortam aqui o nosso estado. Como você comentou, a gente está entrando aí fim do ano, época de festas, muita gente vai pegar a rodovia e saber como está a situação, se tem interdição parcial, interdição total, se precisa mudar o horário, às vezes pegar uma rota alternativa, é sempre uma boa opção para você poder se programar, não perder algum compromisso ou então ter uma viagem mais tranquila. Esse canal, então, foi lançado pela PRF porque a PRF analisou uma pesquisa que aponta que mais de 90% das pessoas que têm acesso à internet, elas têm WhatsApp. Então, é um canal direto, bastante acessível e para falar sobre isso com a gente, explicar um pouquinho mais sobre como vai funcionar, como que as pessoas podem fazer para ter acesso, a gente está aqui com o porta-voz da PRF, André Filgueira. André, boa tarde, obrigada por conversar com a gente. Queria te perguntar sobre como vai funcionar esse canal, mas principalmente, como que as pessoas podem fazer para ter acesso a ele. Boa tarde, Bárbara. Então, esse canal, a PRF fica muito feliz de poder oferecer mais serviço, que é uma forma do usuário ter uma informação em tempo real e de uma forma fácil, acessível a todos, pelo WhatsApp. Então, o canal ali ficará disponível para qualquer um que queira entrar nele. E, a partir disso, tendo alguma situação que impacte relativamente, que impacte de modo significativo a viagem dos usuários nas rodovias federais do Paraná, essa informação será postada nesse canal. Para acessar o canal, ele tem o link que está na bio das nossas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram. Então, o Instagram é PRF, underline PR, e o Facebook é PRF.PR. Perfeito. A gente conversou aqui, esse canal, ele funciona diferente de um grupo do WhatsApp, né? Inspetor, a gente tem... Você não tem acesso às informações dos outros integrantes do canal, então, é um canal diretamente ali com a PRF. E, além dessas interdições, informações importantes, em algumas situações a gente pode ter, por exemplo, rotas alternativas para os motoristas? Exatamente. Então, a PRF, identificando uma rota alternativa que seja possível para os usuários, essa rota também será oferecida ali. Então, o usuário poderá planejar melhor a sua viagem, evitando, às vezes, ficar parado na rodovia por algum problema. Perfeito. Então, a gente volta aí no estúdio com esse canal bastante importante. Obrigada, André. E as informações ficam, então, disponíveis nas redes sociais da PRF para acessar o canal. Valeu, Bárbara. Obrigado pela participação também ao Inspetor, dando entrevista para a gente. Mais uma fonte de...